Cultura. Candidata, na sua concepção, o que é a cultura que São Luís precisa valorizar? E o que isso pode influenciar na vida das pessoas? E a senhora vai querer colocar isso em prática. Sim, sim. A cultura, para mim, a cultura que precisa ser valorizada em São Luís é a nossa cultura. É aquela que, se não for valorizada, morre, acaba. O que é a nossa cultura? É o nosso dia a dia com São João? É, é o nosso dia a dia com São João. Mas é a nossa história, o que a gente traz de origem foi construído como cultura. Não é simplesmente o novo ou o velho. É uma conexão dessa construção. Então, para implantar em São Luís um estímulo à cultura local, é a gente entender que cultura se faz todos os dias. Se faz dentro da escola, se faz dentro das associações, se faz dentro dos bairros. Quando a gente entender isso e colocar isso como uma prioridade para a existência, cultura, arte, ela compõe a nossa existência, Carla. Então, as pessoas desconectam isso. Cultura é lazer, cultura é São João, cultura é carnaval, sim. Mas cultura é o dia a dia das pessoas dentro das comunidades. E aí, para isso, o nosso plano de desenvolvimento cultural, ele tem que focar na cultura local, no que é feito dentro dos bairros. O que eu gosto de assistir não é o mais relevante para quem produz a cultura. Então, a gente precisa ter um plano anual, sem contratos emergenciais, sem chamamentos, sem... a gente não precisa deixar de contratar eventos nacionais para a população se divertir. Mas a gente precisa fazer com que, em paralelo, durante todo o ano, quem vive de São João possa viver de São João. Como é que a gente faz isso? Novamente, aquele impacto sobre a questão da iniciativa privada, dos impostos. A gente faz estimulando. O empreendedor adora patrocinar evento cultural. Mas ele faz isso em troca, sim, de se mostrar para a sociedade como alguém que se importa com a cultura. Então, São Luís, bora fazer um programa. São Luís terá, na minha gestão em sendo prefeita de São Luís, um programa de estímulo através do ISS. Nós temos grandes pagadores de ISS no Maranhão. Nós temos os hospitais, nós temos as escolas. Toda essa estrutura, ela pode, sim, patrocinar a cultura local durante todo o ano. Não pode ser durante o São João ou o Carnaval. Quem vive de Buma, meu boi, borda suas indumentárias durante todo o ano. E ficar se humilhando para receber, depois de três meses, os recursos da cultura. O resto que sobra, porque o principal foi para eventos nacionais, faz com que a cultura de São Luís acabe. E pode acabar, porque a sociedade tecnológica, ela constrói e desconstrói a nossa história. E a sociedade tecnológica, ela constrói e desconstrói a nossa história.